Música Acabamos de ter uma mesa aqui da qual o senhor participou, poderia contar um pouquinho, fazer um resumo do que aconteceu nessa mesa? Com certeza. É muito importante o tema abordado a respeito de procedimentos no rol de saúde do INS. Principalmente essa maturidade que vem crescendo no mercado brasileiro, para aumentar o nível de discussão da qualidade dos procedimentos e o preparo que esses procedimentos têm que ter para uma discussão. Então, se o procedimento é efetivo ou não é, se o procedimento é de uma tecnologia nova, o que vai trazer de benefício para o paciente? Então, nessa mesa, como nós tivemos a composição da diretora da Conitec, a gestora DNS do rol e um especialista em ATS, que é justamente o método de entender custo e efetividade, foi muito proveitoso o tema e é muito importante isso para crescer o entendimento do mercado em relação a isso. Como eu disse na minha palestra, antigamente o rol do INS era discutido em grupos de trabalho, de uma maneira pouco efetiva. Com a criação do Cosaúde isso melhorou, a metodologia e ser um comitê permanente nisso tem melhorado, e eu estava conversando com a Raquel Lisboa, que é gestora da DNS, sobre fazer um workshop de ATS, de a gente melhorar um pouco mais ainda esse trabalho colaborativo entre as partes. Nós não podemos mais ter o nós versus eles, então as operadoras sempre não querendo colocar, os prestadores querendo colocar os procedimentos no rol, mas sim todos temos que entender o que é melhor para o paciente. Então, esse foi um grande ganho dessa mesa. Fantástico que esse evento, esse congresso, pode possibilitar esse encontro e essa discussão. Com certeza, excelente congresso, muito bem organizado, excelente pessoas para tratar desse tema aqui, foi muito produtivo. Vide que nós estamos até agora, que já passamos mais de meia hora do término do evento. Rendeu bastante o assunto. Com certeza.